E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2022 que fala pra gente o seguinte. Afim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de um segundo. A diferença de potencial corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de um metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para maior resistência. Gente, nessa questão, ele está querendo saber qual é a rota que vai apresentar a menor resistência, a maior resistência e a resistência do meio. E isso de forma crescente. Então o que a gente precisa fazer no fim das contas é calcular a resistência de todas as rotas utilizando a lei de Ohm, que é dada por U igual a R vezes I. Como a gente quer calcular a resistência, eu vou pegar esse I da expressão e passar para o lado esquerdo dividindo. A gente vai ter que U sobre I vai ser igual à resistência que a gente quer. Então eu vou começar calculando a resistência da primeira rota, que vai ser o seguinte. O U da primeira rota vai ser 510 e a corrente vai ser 4. Fazendo a conta, se você quiser, você pode até aproximar para um valor que seja divisível por 4, como por exemplo 512. Mas eu não vou fazer isso não, vou fazer a conta como está aqui. E se você fizer essa conta, você vai encontrar 127,5 Ohm. Agora a gente vai fazer o cálculo da segunda rota, que vai ser R2. Para isso a gente vai pegar o valor da DDP da segunda rota, 608, e vai dividir pela corrente que vale 4. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar 152 Ohm. E por fim, a gente vai aplicar o mesmo raciocínio para a rota 3. E a gente vai substituir o valor da DDP, que é 575, divididos pela corrente que vale 3. Nesse caso, eu acho que vale até a pena você aproximar esse 575 para 576, para ficar mais fácil o cálculo. Se você dividir esse 576 por 3, você vai encontrar 192. E dessa forma, a gente vai ter que a resistência maior vai ser R3 e a resistência menor vai ser R1. Colocando em ordem crescente, a gente vai ter R1, depois vem R2 e depois vem R3. Dessa forma, o gabarito vai ser a letra A. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus